Música Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assuntos de hoje, os olhos dos apóstolos fixos do céu. Cristo, depois de cumprir a sua missão, de descer da sua glória e nos salvar, Ele foi glorificado pelo Pai, projetado no mais alto do céu, acima de toda e qualquer criatura. Sim, Jesus subiu aos céus, mas continua junto de nós, de cada um de nós, nos amando, nos conduzindo pelo caminho da vitória. E os apóstolos, o que eles ficaram fazendo? Ficaram olhando para cima, até que dois anjos vieram e mandaram que eles fossem fazer alguma coisa. Veja a narração dos atos dos apóstolos. Os apóstolos ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E nós, será que também nós não temos a mesma tentação de ficarmos olhando para cima sem fazer nada? Que tal colocarmos os olhos e os pés na realidade e começarmos a agir na construção do reino de Deus? Amém. Amém e aleluia. Amém.